Os incêndios no Pantanal foram tema da reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e da Assembleia Legislativa. São preocupantes as notícias que chegam da maior planície alagável do planeta. A chuva não veio como deveria no Pantanal. Este ano, em particular, as chuvas foram divididas, mas não foram fortes o suficiente para alagar. Então, a planície pantaneira está com poeira em pleno início de março, o que é uma loucura, porque março sempre foi o nosso mês de maior precipitação. Então, março é quando a gente atinge o auge do alagamento. Este ano, nós ainda estamos com campos secos. Então, se não tiver prevenção, vai acontecer o mesmo que já aconteceu em 2020 e no ano passado. Com o objetivo de melhorar a preparação para o combate aos incêndios, que inevitavelmente virão, um dos focos é no aumento de poços artesianos com reservatórios. A ideia é ter fonte de água para animais e também para abastecimento de caminhões-pipa, algo que a Metamart, responsável pela perfuração, acredita fazer em pouco tempo. O que demora não é fazer o poço, o que demora é chegar lá, o equipamento. Tem uma série de situações, tem que instalar o equipamento lá para poder furar. Mas é uma vazão muito boa, chega a 200 mil litros por dia, cada poço desse, em torno de 8 mil, uma vazão de 8 mil cúbicos por hora. E eu acredito que esses 5, 6 poços aí vai ter mais de um milhão de água diariamente para poder sanar esse problema tão grave que é a questão da queimada pantanal. O projeto de onde serão feitos os novos pontos de água foram definidos pelos próprios pantaneiros, levar em conta aspectos logísticos. A estratégia foi sempre alocar ao longo da Transpantaneira tanques e poços artesianos que pudessem cumprir três funções. Atender o corpo de bombeiro em caso de incêndio, descedentar a vida silvestre e servir como ponto de atração dos animais para a observação do turista. Então você mata com uma ação, três resultados. É por isso que a Transpantaneira foi, desde o início, privilegiada com essa atenção e com esse esforço. Manutenção da rede elétrica, abertura e limpeza de estradas também estão entre os desafios deste ano. Por isso, a reunião contou com várias instituições, entre elas, CINFRA, Bombeiros e SEMA. Também há a expectativa de que o orçamento de 2024 seja maior em relação ao utilizado no ano passado. Nós precisamos disponibilizar o orçamento em um volume maior, porque com certeza as despesas do ano passado, os investimentos do ano passado serão maiores este ano. A gente percebe que a situação é mais grave este ano, então nós não podemos ficar paralisados e não vamos ficar com certeza por causa de orçamento. Então nós vamos nos preparar aqui, junto com o governo do Estado, porque o orçamento precisa de aprovação da Assembleia e tal, se for o caso, para que as forças de segurança e de combate ao incêndio tenham as condições necessárias para fazer o combate sem nenhum problema de orçamento. Representantes de Barão de Melgaço e Cáceres apresentaram necessidades muito parecidas com as de Poconé. A estimativa é de que até o final deste mês de março haja um grande avanço nesse processo de preparação para o período de estiagem. Eles vão preparar dentro do mês de março todas as informações e nós vamos fazer essa coordenação aqui junto com os órgãos de governo e junto com os órgãos federais. Então eu vou fazer mais uma reunião, mais um final do mês, já com os órgãos federais, junto com a SEMA, com o Bombeiro, justamente para a gente mostrar a união de todos, um cobrindo o outro, para que a gente possa ter um impacto menor.